Essa é a verificação do exercício E4 do Jean da turma F79-14. Meu nome é Marcos Posse e eu vou conduzir essa verificação de atendimento aos requisitos do cronograma. Então Jean, resgatando o seu arquivo, resgatando o seu material, agora já com acertos do exercício 2 e 3, abrindo a gente vê que ele pede confirmação de estabelecer os links. E eu acredito que essas ligações dinâmicas que existem aqui é por conta daquelas atividades RAMOX de acompanhamento e administração. Então assim, eu vou mostrar que a informação que veio aqui de alerta é que as atividades estão, como deveriam estar, programadas para se autoagendar. No E4, e aí nós vemos que o E4 é um exercício que continua a produção de uma série de modos, uma série de passos que vão apoiar o desenvolvimento do planejamento do projeto. E aqui no E4 a gente tem o modo 6, 7, 7 equipe, 7 org e o 7 base contratual. Aqui eu vejo o 6, vejo o 7, 7 org, vejo o base contratual, mas eu não vejo o modo equipe. Vamos ver se em mais modos a gente encontra o equipe. Nós não encontramos o equipe aqui. Poderia acontecer de você não ter marcado show em menu, e com isso nós não veríamos ele aqui. Mas parece que você não produziu esse modo. Não tem problema. Vamos ilustrar a produção para que no E5 esse modo apareça. No passo 6, é duração mais calendário, é o modo onde o planejador de tempo, ou equipe de planejamento que agora trabalha no tempo, se preocupa em colocar atributos complementares que nós começamos com o modo 4, que eram atributos especificamente ligados à base da atividade e sequenciamento da atividade. O nosso assunto agora é continuar o complemento dos atributos das atividades. E como não podia deixar de ser, o primeiro número que nós temos é esse número aqui. Número de controle para revisão dos exercícios. Nesse modo 6, nós temos que encontrar campos. Campos na tabela, que são os atributos da atividade. São vários campos, e nessa tabela nós escolhemos apresentar esses campos. ID, indicador de ocorrências, código da EAP, não há um título, há um título previsto aqui, seria código EAP. Um título para representar o campo, porque o campo ele nasce com um nome. Se não houver um título, ele herda esse nome. Não é um nome muito amigável. Então, código EAP, aqui seria EAP mais atividade. Isso está no guia de exercício, tem que ser seguido. Tipo, aqui é tipo de atividade, volume de produção, você renomeou o campo, parece que isso aqui é um campo numérico. Depois temos a unidade de produção, a unidade do volume de produção. Que é uma duração, não. É um texto. Você provavelmente renomeou, por isso que ele aparece aqui com o nome unidade. Aí vem a duração, já existia o trabalho, produzido, estimado. O nome de recursos, e aí, não é para fazer isso agora, mas teríamos que ter um título para indicar nome de recursos. O início, o início é início em português e não início em inglês. Isso apareceria com o título adequado. Tipo de restrição, aqui é tipo. Tipo de restrição. Depois nós temos data da restrição. Data específica, data imposta. Muito comum em projetos contemporâneos. Onde nós temos, contratualmente, ou sistemicamente, ou por força de limitações. A condição de não poder fazer alguma coisa o mais cedo possível. A proposta de um projeto é acabar o mais cedo possível. Eu não vou consertar todos os títulos aqui, mas nós temos aqui, data limite, calendário utilizado, e campos ligados. Vou botar até aqui, links dinâmicos. Isso deve ser por conta de ramofs. Você deve ter assistido na aula ou no vídeo que ramofs são atividades que administram, acompanham, não são comandadas por um ponto apenas. São comandadas por dois pontos. Um que manda começar e a outra que manda terminar. Bom, tabela tem todos os campos que foram solicitados, embora o nome não ficou legal aqui. Botão direito. Ajustes. Ajustes. Temos aqui título. EAP mais atividade. Não é mais uma EAP porque ela possui também atividade. Além de atividade, possui também marcos. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O tipo de atividade é duration para tudo. A menos nas atividades ramofs. As ramofs são do tipo fixed units. Elas não tem duração fixa. A duração delas depende do comando que elas recebem e do tempo em que elas tem que atuar para supervisionar ou administrar. O volume aqui seria, por exemplo, vamos ver. Turma 1. Aplicar aula. 100%. Não, não, não. São duas horas de aula. Esse é o volume de produção. Entregar relatório é 100%. 100%. Ou entregou ou não entregou. Aplicar aula aqui, por exemplo, quatro horas. Não é o tempo da aula como a gente imagina na duração. Aliás, aqui são três, né? Como a gente imagina na duração de aula. Aqui, por exemplo, são três horas de corridas e na academia poderíamos dizer que são quatro horas-aula. E aqui são duas, opa, quatro horas-aula. E aqui seriam duas ou quatro horas-aula. O volume de produção, a volume a ser produzido, nem sempre tem a ver com o tempo de produção. Então, eu dei esse exemplo aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Relatório final. São 250 páginas. Se eu produzir em meia semana cinco páginas, eu estou longe do volume de 250. Mas eu estou na metade do tempo. Então, aqui, a ferramenta não é nativa com isso, mas nós solicitamos que você entenda o conceito de produção. Só se pode controlar aquilo que se planeja. Se nós não planejarmos que a produção entrega 250 páginas, nós nunca vamos saber se ele produziu ou não produziu dentro de um prazo ou estamos fugindo do prazo. Mas aqui também temos recurso que você não colocou nenhum e é muito esperto porque não é para colocar nenhum. Início calculado, fim calculado, tipo de restrição. Aqui não teria nenhum tipo de restrição que não fosse as soon as possible, ou seja, o mais cedo possível. A menos dessa aqui, que por ser uma ramoque, e eu vou pintar ela de uma outra cor para chamar a atenção, ela é ligada de forma dinamicamente. E aí, clique, clique, de novo, atividade ramoque é, vamos ver, monitoramento. O trianglinho aqui acusa isso. Olha esse trianglinho aqui. Para mostrar o trianglinho eu vou ter que usar um recurso altamente tecnológico. E aí eu posso dar um zoom e mostrar que aqui nós temos, de fato, um trianglinho. Que pode passar despercebido, mas esse trianglinho significa, sou dinamicamente ligado. Eu sou cópia dinâmica de um item. Qual item, clique, clique, esse item. De novo, qual item, clique, clique, esse item. E eu sou cópia dinâmica de um item. Comandado para ser igual aqui, item, clique, clique. Boa pergunta. Onde está ele? De novo. Aqui, clique, clique. Ah, chegamos aqui. Então eu vou marcar esse aqui de abóbora e vou marcar a origem dele novamente. Clique, clique. De abóbora. Assim nós temos no passo 7, eu estava olhando o passo 6. Parece que esses elementos foram ligados dinamicamente via modo passo 7. Por isso que ele me leva até o passo 7 quando eu faço clique e clique. Ele não me leva para o campo, mas me leva para a linha. Aí eu sou obrigado a localizar, clique, clique e ele me leva para o campo. É um recurso não natural da ferramenta para nós podermos criar as hammocks. E por que eu estou falando isso? Porque as datas de início e fim em português são calculadas a menos dessas duas que tem os trianglinhos. Early start, early finish, desculpa, passo 6. Depois temos o tipo de restrição, as soon as possible, como nós estávamos falando. E temos a data de restrição. Ou seja, nenhuma data de restrição pode aparecer aqui. Essas aparecem aqui porque são atividades calculadas pela ferramenta e que são agendadas para acontecer obedecendo um programa de trabalho. Vamos falar sobre o programa de trabalho das atividades recorrentes. Mas não agora. Chegando agora só a tabela e o conteúdo da tabela. Deadline é um prazo limite dado por alguma razão. E aqui nós temos... Eu vou apagar isso aqui. Apenas para ficar mais fácil para mostrar. Aqui nós temos deadlines. Parece que isso aqui é importante. Eu não restringi isso. Mas coloquei um deadline. O campo deadline é um indicativo. O campo de restrição é um bloqueador. Nós temos elementos no termo de abertura. O comando na diretriz que dizem que o deadline é esse aqui. E que esse aqui é outro deadline. Ou seja, o limite que nós podemos agendar e ver se estamos atendendo esse agendamento. No outro modo, que é um modo que tem um gráfico. Que eu não vou mostrar ainda. Que você produziu. Vou usar o modo pronto. A gente vê aqui. Que há umas setinhas verdes. Mais uma vez. Alt, Print Screen. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Dando um zoom. Eu consigo destacar aqui as setinhas verdes. Essas setinhas são deadline. E isso mostra que a atividade pode, poderia ser agendada até aqui. Ela foi agendada aqui por fluxo de cálculo do programa. E parece que atende ao deadline estabelecido. Se por acaso nós tivéssemos essa imagem. Significa que o planejador programou o término além do combinado originalmente. O planejador, então, teria que não deixar que isso acontecesse de alguma maneira. Como o planejador vai fazer isso? Técnicas de planejamento de tempo. Aqui, dentro do modo pronto do project. Parece que o planejador conseguiu atender os deadline. Ou ele mesmo já programou com durações, com sequenciamentos. Que não matassem os compromissos previamente assumidos. Antes do projeto, sequer ser iniciado pelo planejador, pelo gerente ou pela equipe. Então, aqui acho que nós já vimos os campos. Links dinâmicos. Aqui tinha que ter um yes. Por que que é yes? Porque aqui dentro existem links dinâmicos. Ele não diz aonde, mas pelo menos dá uma pista que essa atividade tem links dinâmicos. Então, ela deve ser uma RAMOC. Deve ser uma atividade que acompanha as coisas. Vamos olhar mais uma vez para ilustrar essa RAMOC. Monitoramento e controle. Parece que, se eu encurtar isso aqui e encurtar isso aqui e encurtar isso aqui, eu encurtei essa aqui. Eu vou pintar isso aqui de outra cor. Formate bar verde. Se eu aumentar o encerramento, o monitoramento aumenta. Ele toma conta de tudo. Se eu encurtar o encerramento no meu planejamento, o monitoramento encurta. Se eu demorar muito planejando esse projeto, o monitoramento vai ter que tomar conta do planejamento e do resto. Se eu demorar pouco, tudo se ajusta. Então, essa atividade de monitoramento e controle é RAMOC porque ela recebe um comando de início, um comando para fim e ela não tem duração fixa. Logo, se ela não tem duração fixa, duplo clique em advanced, ele jamais poderia ser duração fixa. O passo 6 está verificado. O seu passo 6 provavelmente aparece aqui na sua barra, no seu ribbon de trabalho. E a gente passa para o passo 7. O passo 7 prevê outras informações, ilustrando para você que existem mais campos, mostrando para você que esses campos podem ser úteis. Como um lego, você administra essas partes para o seu objetivo. No passo 6, é conveniente eu falar uma coisa. Duração. Vamos ver todas as atividades. Eu, usando o filtro, posso perguntar assim. Quem dura menos que 1% do meu projeto? Meu projeto dura 75 dias. Então, quem é menor que 1% do 75? Quem é menor que 0,7 dias? Vamos ver se vai dar certo isso. Esses são menores que 1% do meu projeto. Quem é maior que 10% do meu projeto? Quem é maior que 10% do meu projeto? 7,5 dias. Eu vou marcar essa aqui. Eu vou marcar essa aqui. Na cor laranja. Vou marcar essa aqui. Na cor laranja. Na cor laranja. Maior que 10%. E vou repetindo o filtro. E vou repetindo o filtro. Quem é menor que 0,75 dias. 1%. E vou marcar. Não é muita gente para marcar. Por que eu estou marcando isso? Por que eu estou chamando a atenção dessa regra? Porque quando você tem um projeto e você aqui está trabalhando para controlar o projeto, o seu planejamento tem o objetivo de controlar o seu projeto. Ele tem que ser ferramenta e instrumento para controle ou permitir um bom controle do projeto. Permite um bom controle significa garantir que isso vai funcionar. Se controlar direito, vai atingir os objetivos. Para controlar direito, eu tenho que planejar direito. Imagine que esse é o seu projeto. Ele tem essa vida. E que para controlar essa vida, você definiu que vai controlar em função de 8 verificações. Vou controlar de 8 em 8. O planejamento está montado. Observe que essa atividade é muito grande. Essa atividade é muito grande. Ela vaza um período de observação e vaza outro período de observação. A regra do 1% e a regra do 10%, ilustrativa aqui, significa dizer que estou planejando atendendo também a essa regra. Por quê? Porque essa atividade que eu vou pintar de azul, ela trabalha sendo volume tipo 100%. E no controle eu não quero ter a seguinte surpresa. Pergunta. Estou medindo. Quanto foi produzido? Dirão. 30%. Volume foi medido novamente. Na segunda verificação. 90%. Até então eu acho no controle que dessa maneira como foi planejada, estou indo bem. Estou indo, estava com 30%. Agora estou com 90%. Concluo que quando eu chegar aqui, vão dizer, é claro que ela já acabou. Faltava 10%, ela já acabou. O pior é que quando chegar aqui, nós podemos ter a seguinte surpresa. por falha de planejamento, por falta de metodologia de planejamento e por não ter estabelecido a regra do 1% ou 10%. Olha o que a gente pode encontrar. Na verdade, na terceira medição, eu encontro que eu ainda não acabei e ainda falta 100%. Repetindo, eu tinha uma expectativa de faltar 10%. Declarado nesse critério de medição de volume com uma atividade que transcende o período de medição. O tempo do período de medição. E aí, por conta de uma informação errada, nós na verdade estamos com um atraso inteiro de um período de medição. É claro que esse atraso inteiro levou o projeto inteiro para além daquilo que foi combinado. Levou ou não? Levará. Trazendo a necessidade do nosso planejador compactar tudo novamente em condições não naturais para voltar a atender o prazo. Se nós tivéssemos atividade que atendesse o critério de no máximo 10%, nós teríamos algo equivalente a isso aqui. Pergunta. Pergunta. Primeiro período de medição era para ter acabado tudo. Se não acabou, nós perdemos muito pouco. Temos ainda esse período aqui para recuperar. Então, o critério de 1% ou 10%, e aí eu tenho que invocar um novo número. O nosso número é 17. O critério de 1% ou 10% tem o objetivo de garantir que o controle será bem sucedido e preciso. Excetua-se aqui atividades cujo o volume. Onde está o volume? Eu tinha colocado os volumes aqui, mas eu não sei onde estão. Os volumes sejam previamente conhecidos. Se nós temos um relatório que eu não sei mais cadê o relatório. Ah, já sei porquê. Pronto. Se nós temos um volume, nós podemos medir que no mês ou na semana produzimos o equivalente seja não proporcional, isso já é um alerta, porque aí você pode ver o volume produzido. Então essa regra é importante. Marcos são sempre zero. Marcos são marcos. Deixa eu ver aqui quem tem zero. Estranho. Ah, início é um marco, isso é um marco, isso é um marco. Isso são marcos. Se aparecer algum marco aqui que não é zero, é porque eu tenho, eu sem querer coloquei marcos, marcos, sem me preocupar em zerar a duração. Nessa ferramenta, por incrível que pareça, temos que ajudá-la dizendo que marco é marco, dando zero de duração. De ano, aqui temos que não há interrogação aqui do lado. Não há. Eu poderia ter preguiça e numa duzentas mil atividades, eu colocar assim, estimated e pedir um filtro mostrando yes. Se tiver alguma com yes, é porque o programador de tempo, o scheduler, não escreveu com a mão dele cinco dias. Três horas. Então, é importante que as durações sejam verificadas aqui como atributos. Já verificamos o ramoques, já verificamos o campo notes. Vamos ver, eu vou dar uma subidinha aqui e vou marcar aqui. Olha, temos, temos atividade e temos alguma identificação. Então, os campos notes, eles ajudam na hora do controle também. Recrutar tutores. Recrutamento é para a nova turma. Vamos lá. Consideramos concluída se termos de aceite assinados e formulários preenchidos. Então, quando alguém disser que no final de 1,4x, eu acabei? Acabou nada. Cadê os termos de aceite? Cadê os formulários? Ah, está aqui. Bom, se está aqui, então, em 1,4 semana, concluímos. E você já sabia, antes de começar a recrutar os tutores, que para considerar concluído, eu vou botar até em vermelho. Para considerar concluído, é necessário preencher alguma coisa. Isso é importante. As notas, elas vão aparecer quando nós pedirmos para imprimir, por exemplo, esse módulo. Faz de conta que esse módulo é módulo estranho. Vamos lá. Vou tirar isso daqui. Imprimir. Modo estranho. Paste Setup. View. Notes. Quando eu apresentar isso para a equipe de produção, que vai tomar conta do trabalho, nós vamos encontrar notas. Está aqui escrito. Não só eu tenho que trabalhar, recrutar tutores, como eu tenho as datas definidas de início e fim, como eu tenho uma série de informações. E aqui diz também que só será concluída se tivermos isso aqui. Então, essas notas são importantes demais. O que mais nós temos aqui? Ah, pediram para fazer calendário. Onde é que a gente vê calendário? Observando, Jan, que tudo que eu estraguei no seu módulo, está preservado no módulo. Cores, tamanhos. Eu trabalhei nos seus módulos pintando. Vai ficar tudo gravado nesse módulo. Essas cores não aparecerão no módulo 7. Só aparecerão no módulo 6. Por causa disso, número que está na tela. Pediram para fazer calendário. O calendário eu acho que é em projeto, não é? Projeto, Change Working Time. Tinha que fazer calendários. E tem vários calendários. Vamos ver aqui. Tem um calendário nacional compensado, onde tem feriados nacionais. Não vou conferir, mas você fez alguma coisa. Tem nacional compensado. Tem uma cópia estranha. Calendário nacional compensado 6 dias. Parece que trabalha no sábado também. Compensado significa o que? O carnaval, ele é sexta. Estranho, sexta. Sábado, domingo. Não, aqui não trabalha. O feriado é terça, mas aí compensado é o seguinte. Não trabalha terça, não trabalha quarta. O carnaval é nesse dia aqui, sete. O carnaval não é sexta. O carnaval é terça. Coisa esquisita. Quarta-feira de cinza, dia nove. Coisa estranha. Uma quarta-feira de cinza que cai num domingo. Natal é vinte. Bom, pelo menos o Natal está certo aqui. Jean, você tem que concentrar esse calendário estranho aqui. O Natal está certo, mas uma quarta-feira de cinza que cai no dia nove, domingo? Não é esquisito isso. Confraternização universal. Deixa eu ver outro calendário aqui. Calendário do Rio de Janeiro. Onde é que está o calendário do Rio de Janeiro? Calendário especial. A gente pediu para fazer um que só trabalha de oito às vinte. Tá, tá bom. O que é isso aqui? Não trabalha, tá certo. Não trabalha. E coincidiu de ser um feriado. Aqui, trabalha. Então, você fez legal. O que eu não estou entendendo... Deixa eu dar essa cópia aqui. Ó, estranhíssimo, Jean. Você manuseou o calendário. Você criou o calendário. O que prova que você entendeu o que é calendário. Você botou uma quarta-feira no domingo, mas... Conserta isso para o E5, para o E6. E eu quero ver o seguinte. Você alocou esse calendário em algum lugar? Ó. Aulas, interagir. Deixa eu ver se tem um calendário chamado... Aula, interagir. Tem. Essas aulas só acontecem no sábado de nove a meio-dia. Isso é uma coisa bacana, porque se a aula só acontece nesse dia... Só trabalha nesse dia. Não trabalha dia nenhum. Então, o programa... Project, ele vai agendar para que isso aqui... Só aconteça... Nas datas... Que o calendário contempla. Vamos ver aqui... O início. Que eu tinha apagado. Vou colocar aqui... Start. Isso aqui... Cadê a aula? Aula. Isso aqui deve ser um sábado. Então... Para eu ter certeza disso... Eu venho em... Option. General. Display. Assim. Pronto. É um sábado. E aula no sábado. E aula no sábado. Claro. Lá dentro está com um calendário... Adequado. Então, o programa ajuda você... Se você ajuda ele. Você fez o calendário... E o programa ajustou para cair no dia certo. É para isso que serve um Project... Diferente de um Excel. Um Excel para fazer isso... Sem colocar um zilhão de formas. Ok. Por conta disso... Para comemorar... Mais um número. Anota esses números... Que eles são... A garantia de que você comprova que assistiu o vídeo. Ai... Atividade recorrente. Vamos ver a atividade recorrente. Esconde. Esconde. O que será isso aqui? São atividades que serão repetidas. E elas são repetidas... Dentro de uma... Um período de tempo. Que nesse caso aqui... Estando dentro de um pacote maior... Usa o período do pacote maior. Então, ele vai usar o período... Do comecinho do projeto... Ao fim do projeto. Então, nós temos reuniões de acompanhamento de aula... Que começam... Aqui... 27 do 6. E a primeira aula... Eu acho que é... 14 do 6. E parece que tem um calendário. Deve ter um calendário especial para isso. Não tem não. Deixa eu ver. Não, não tem um calendário para isso. Mas... Quando você define a rotina... Recorrente é rotina. Isso não é projeto. Projeto é processo. Você definiu que é uma vez por semana... Nas sextas... Começando nesse dia. Bom... Legal. Se obedecesse um calendário especial... Minha opinião... É que deveria obedecer um calendário. Vamos ver que calendário você deu para o seu projeto. Projeto... Projeto... Information... O calendário que você definiu é um calendário padrão. Tá bom. O calendário padrão. Tá bom. Você não impôs para todo o seu projeto... O calendário que você criou. Logo, ele segue... O calendário... Noni. Onde tem calendário noni aqui? Noni... 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 Ou seja... É o que está como referência no... Information. Information... É o padrão. O padrão... Você não deve ter mudado. Deixa eu ver. Padrão é padrão. Não tem nenhum feriadinho aqui. Então, tá bom. As coisas acontecerão... Nas atividades que você assim programar. Então, se a atividade não obedecer a um calendário... Que você definiu... Ela obedecerá ao padrão. E o padrão trabalha no Natal. Então, se eu não definir... Que isso aqui... Obedece a um calendário específico... Deixa eu ver. Não obedece... Isso aqui poderá trabalhar... No Natal... No Carnaval... E no feriado. Porque assim você programou. Ou assim você programou... Ou assim você esqueceu. Se assim você programou... A turma de campo... A turma de produção... Obedece... Cala a boca... E ganha hora extra. Se você esqueceu... Eu acho que vai dar problema. Então, observa os calendários... Do seu projeto. Calendário é uma restrição. Na atividade... Na atividade... Da unidade 4... Do E4... Temos que fazer isso aqui. O passo 7. Passo 7... Tabela 7... Tudo igualzinho... Temos campos. Que campos são esses? Campos que você não deu título. De novo você... Opa! Deu título. Não sei porque... Mas deu. Mas os outros você não deu. Então, vamos ver aqui. Você tem... Os campos que estão previstos. O Start or Finish. Temos o Start or Finish. Que são campos que... São calculados pela ferramenta. Que você pode um dia usar. Folga livre e folga total. São campos interessantes... Para o planejador. E para aquele que vai controlar. Temos Deadline. Para não esquecer que ele existe. E tem dois campos que nós inventamos. Que é o pode adiar e pode antecipar. Como assim pode adiar e pode antecipar? Estou com o planejamento aqui. Em construção. Planejamento de tempo. Tem o Deadline. Lembra o Deadline? E o Deadline... Ele dá limitação para a gente se lembrar disso. O pode adiar. Ele... Custom Field. Ele deve ter uma fórmula que diz. Se tem folga livre... E não tem restrição... Então... Tendo folga livre... Ele pode adiar. Mas como seria isso? Simples. Se eu tenho... Se eu tenho... Uma atividade... Como essa aqui... Que... Para atrapalhar o fim do projeto... Eu tenho esse tempo todo... Então eu tenho uma folga total... Folga total... Para o fim do projeto... Muito boa... Então eu posso... Eu posso programar... Eu não posso atrasar... Eu posso programar isso para cá... Para cá... Para cá... Faz de conta que eu programei isso para cá... Me convém... Eu não atrasei... Eu programei... A minha folga total... Continua existindo... E eu crio... Uma folga aqui... Entre essa atividade... E essa atividade... A essa folga aqui... Eu chamo de... Folga livre... Ela pode... Ser... Reprogramada... Sem atrapalhar a vida... Da outra... Atividade... Então... Eu posso... Adiar... E reprogramar... Uma atividade... Se eu tenho folga livre... E não tenho uma restrição do tipo... Não pode passar daqui... Então... Aqui... Essa fórmula me ajuda... Antecipar... Se eu tenho... Se eu tenho... Um início mais cedo... Permitido... E um início... Programado... E não tenho restrição... Se eu tenho... Uma diferença... Menor que zero... Significa... Dizer... Que eu posso... Programar... Antecipadamente... O raciocínio... Também se estabelece... Porque eu diria... Que eu tenho... Eu tenho uma folga... Como é que eu sei... Que eu tenho uma folga... Antes de mim... Porque o programa... Calcula... A data mais cedo... Que eu... Poderia... Começar... E ele sabe a data... Que eu estou começando... Se eu sei a data mais cedo... Que eu poderia começar... E a data que eu estou começando... Então... A fórmula se estabelece... E apareceria aqui um yes... E eu não estou vendo nenhum yes... Ou seja... Seu planejamento foi feito bem... Redondinho... A gente vê isso melhor... Aqui... Será que aqui... Eu poderia ter alguma coisa... Que me daria... Posso antecipar... E posso atrasar... Deixa eu estragar o seu... Trabalho aqui... Criando uma outra condição... Deixa eu ver agora... Se no modo set... Aparece um yes... Aparece um yes... Isso aqui pode ser adiado... Vamos fazer um filtro... Para yes... E vamos marcar... Quem pode ser adiado... Essas podem ser adiadas... Que são entrega de relatório... Por quê? Provavelmente... Por quê? Por quê? Cadê ela? Já não sei mais cadê ela... Por quê? Não sei... Tem que ver quais são... Tem que pesquisar... Porque ela tem folga aqui... Existem folgas por aqui... E o programa sabendo disso... Alerta você... No passo set... Que você pode... Usufruir... Desse recurso... De planejamento... Você não está amarrado... E pode... Deixa eu ver o quê? Você pode adiar... Eu acho que você não pode antecipar nada... Deixa eu ver... Vamos ver... Não... Não consigo antecipar... Mas adiar eu posso... Na condição que nós criamos aqui... Então... Esse passo tem o objetivo... De repetir campos... Apresentar campos... E te dar uma dica aqui... Pode adiar... E pode antecipar... Você renomeou isso aqui? Deixa eu ver se você renomeou isso... Renomeou... Está com nome bonito... Não está com título... Passo... Que passo tem agora? Deixa eu ver... Passo sete... Passo sete... Aqui não tem nada... Não, não... Opa... Aqui tem alguma coisa... No passo sete... No passo seis... Não tinha nada não... Uma tabela, né? No passo sete... Já tinha uma parte gráfica aqui... Tem coisa para fazer aqui... Deixa eu arrumar isso aqui... Para ficar pequenininho... Por causa disso... Eu vou te dar um número... Outro número... Para ficar que você... Dá uma olhada nisso aí... Aqui... Tá previsto que... Clique, clique... Na área branca, você teria o campo na direita das atividades mudado para contate. Mas isso é uma atividade comum. Cadê a atividade? Aqui é normal. Vamos procurar aqui uma atividade que não seja com externa. Se for externa, tem que ser com tax também. Outra atividade. Inativa. Tem que ser com tax também. Tudo que for atividade, existem várias formas de apresentar atividade. Vamos ver outra. Vamos ver outra. Normal, crítica. Aqui. Folga zero. Normal, crítica. Contact. Então, acho que agora já ficou com todo mundo contato. Contato. Então, aqui nós temos a atividade e do lado do desenho dela, o nome do contato. O exercício pede isso para que você entenda que isso pode ser alterável. E também, rapaz, pede uma outra coisa aqui. Eu tenho uma cola aqui que me diz o que eu tenho que te cobrar. Tiago que fez essa cola. Folga livre. Linha superior verde. Olha só que maneiro. Linha, linha. Vou dar um zoom. Com o meu recurso poderoso aqui. Zoom. Zoom, zoom. Isso aqui. Não é linha nem aqui. Nem. No Emirados Árabes. Botão direito. Bar Styles. Ou clique e clique, né? Vamos ver o que você criou aqui. Folga zero é linha. Linha é linha. E pattern é bem cheio. Folga livre. Linha é linha. Pattern é bem cheio. E verde, eu gosto de verde escuro. Agora sim. É uma linha. Vou dar um print screen. Usar o meu poderoso editor. Dá um zoom. Zoom. Veja a linha vermelha. Veja a linha verde escuro. Linha é linha. Mas não faz diferença. Isso aqui fica esquisito. Você ter um gráfico de uma barra com duas barras. Fica uma coisa meio estranha. Outra coisa que eu sugiro a você, Jean. É use o display. Vê se eu acho aqui. Só falta ser no advanced. Meu Deus. Vamos ver se eu acho. Não use 3D. Onde está o 3D? Deveria ser no display. Vamos olhar de novo. Silver. Screen tips. Display. Decimal. Resource. Não. Onde está o 3D? Agora tem que achar esse 3D. Questão de honra. Automaticamente. Gente, cadê o 3D? Formate. Summary. Meu Deus, cadê o 3D? Eu não quero que fique barras em 3D. Eu vou achar isso. Tem que achar isso. Vou parar o vídeo para não ficar demorado demais. Tinha que ser avançado. Show bars. Nada. Nada disso aqui. Bota a barra tranquilamente quadrada. E use cores mais tranquilas. Porque realmente trabalhar com isso aqui é terrível. Ok? Então, bom. Você fez essa parte aqui. Ficou legal. Volga zero. Ah, pediu para botar a ramoca em verde. Você não botou a ramoca em verde. Você não botou a ramoca em verde. Aqui. Clique, clique. Nela, né? Clique, clique nela. Só nela. Aí você vem com ela em verde. Está bem clara que ela é verde. Esse pattern aqui é danado, hein? Deixa eu ver se eu consigo um menos ruim. Melhorou. Os elementos críticos estão em vermelho. Folga zero. Setinha por cima. Setinha por cima e mexe no layout. Você colocou setinha por cima. Ok. Então, você fez direito. E tem que aparecer as linhas. Linhas é linhas. Isso é um set, né? É. Vamos ver aqui. Linhas. Linhas. Gridlines. A linha do data de hoje é azul. Bom, está oficialmente aqui. E a do status é vermelha tracejada. Legal, está aqui. Olha, pontilhada é uma coisa. Você botou tracejada. Então, vamos ver em Project. Project Information. Que você tem a data de hoje. Legal. E a data. Qual é a data de hoje? A data de hoje é junho. Maio. Hoje é dia 23. E eu vou dizer que a data de status é 23. A data de status é a data em que estamos medindo. Nós não estamos medindo nada. Então, hoje é igual a data de status. Ou seja, nada foi feito. Nada começou. Não estamos medindo nada. Todo mundo é no mesmo dia. E quando eu faço isso, aparecem aqui, como apareceu no seu, as duas linhas. Eu vou dar um zoom aqui. Para mostrar o timescale. Dizendo que é por dia. Por dia. Eu quero mostrar uma coisa para o Jean. Que serve para os outros. Mas aí eu vou pedir para dar um número para o Jean. Jean. Próximo número. Dúzia. Olha o que eu quero mostrar para você, Jean. Outprint Screen. Poderosa ferramenta de edição de imagem. Zoom. Observe-se aqui, Jean. Dia de hoje. Dia de status. Não é o mesmo dia. Elas deveriam ser colineárias. Mas o que você não atentou é que isso aqui é hoje. Isso aqui também é hoje. Só que isso aqui é hoje. Oito da manhã. Isso aqui é hoje. Dezessete horas. Cinco da tarde. É porque hoje é hoje e começa no começo do dia. E a data de status ela é programada para incluir o dia. No final do dia. Aquilo que foi produzido. É por isso que aparentemente é um erro. Mas não há um erro. Se você olhar direitinho o projeto de information você vai ver que Friday não deu para ver. Então eu vou ter que vir em options em general e fazer ultra detalhado. Agora sim eu posso ver em projeto de information que é oito da manhã e final do dia. Bom, você colocou as coisas que precisavam colocar no passo set. Vamos para o passo set.org. O passo set.org ele prevê grupo, filtro, um monte de coisa que alguém inventou para dar trabalho. Mas eu primeiro preciso ver se você colocou os campos. Tabela, mais tabelas, edita. Olha, você nomeou umas, os outros você não ligou. Agendamento, name, duration, start, finish, freeze, track, track, deadline. Outline, alguns campos foram repetidos. Eles devem estar aí por algum motivo. Agendamento. O que é agendamento? Agendamento. Grupo é para grupar. Para obrigar você a usar o grupo dentro do modo que naturalmente aparece assim. Eu vou marcar, view, outline encolhendo geral. Eu não sei por que essas coisas estão aqui. Isso aqui não tem nada a ver ficar sozinho. Isso aqui deveria estar classificado. Mas você classificou as coisas em algum lugar. Dentro do modo org. Eu vou ter que voltar lá para o passo do org. Não. Desculpa. Na classificação, né? Documentação. E vou ver que tem coisas não classificadas. E por que não estão classificadas? Porque elas foram criadas depois e você não se lembrou que tinha que classificar. Então eu vou classificar todo mundo aqui. E aí sim, quando eu for para o meu passo org, eu não vou ter surpresas. O grupo foi colocado aqui para mostrar que você pode apresentar o trabalho, a produção, sobre a ótica, sobre a classificação, dos diretores, dos setores, dos departamentos. E o agendamento aqui aparece para mostrar o uso de recursos gráficos e também para mostrar uma fórmula estranha. que é comprida, que tem que significar alguma coisa. Se a folga for maior que zero e não tiver restrição, ou seja, posso adiar. Por outro lado, ela recebe um, né? Se o início agendado menos o início mais cedo for... Isso aqui tem uma razão de ser. E aí tem um conjunto de 1, 2, 3 e 4 que nós transformamos por conta do... Curson Fields não apresentar dados e sim apresentar figurinhas. Se for o 1, é uma seta que pode não sei o quê. Se for o 2, é uma seta que pode não sei o quê. Se for o 3, é uma bola verde. Ué. É, você botou 2. E se for o 4, é uma bola branca. O que significa a seta verde? Parece que é uma seta que diz que pode adiar. O que significa uma seta para a esquerda? Verde. Uma seta para a direita. Pode adiar. O que significa uma seta para a esquerda? Deve ser que pode antecipar. Agora, o que significa um círculo verde? E o que significa um círculo branco? Preciso que você coloque junto com... Cadê? Junto com esse número O significado da seta azul para a direita? O significado da seta azul para a esquerda? O significado do círculo branco? Não devia ter falado. E o significado do círculo verde? Junto dos números de correção. Você desenvolveu esses ícones Quando você cria os elementos gráficos. E por conta de uma fórmula Que usa campos. E por conta de uma fórmula Que usa a estrutura do switch. Isso aqui acaba sendo Para o planejador de tempo Ainda com o cronograma não concluído Um elemento de apoio Para a tomada de decisão particular. Veja Pode ser adiado E não matou o deadline. Veja Pode ser adiado Não, não pode Porque não tem setinho E não matou o deadline Ou seja A programação que não dá nem liberdade Ainda não matou Então esse modo dá Para o programador de tempo Uma visão De como administrar Coisas Em função da comunicação Com os setores Ou seja Ele pode negociar coisas Com os setores Isso lembrando Que o planejamento de tempo Ainda não está concluído Nós estamos construindo O cronograma Aqui Deixa eu ver Tinha um pedido de gridlines Também Para Data corrente Data de status Parece que é pontilhado Isso Não Aqui é tracejado Aqui é tracejado O outro é pontilhado Tá Tá legal Tô vendo aqui na minha colinha Aqui pediu três níveis Você botou três níveis Que eu baguncei Mas você botou Três níveis Ficou legal O nível mais alto O nível mais alto Mês E E O nível mais alto Tá bom Mês Semana Dias Tá Você fez direito Existe a linha de base Do cronograma físico Vamos ver se existe uma linha de base Do cronograma físico Linha de base Eu vejo em projeto Projeto eu vejo Baseline Criar baseline Baseline Vou tentar criar Ih Deixou criar Se ele deixou criar Porque tem Não tinha De novo Vou tentar criar Não deixou Olha Era pra encontrar aqui Uma linha de base Eu não estou encontrando No passo 7 Cronograma do projeto Base Contratual Você deveria encontrar Um baseline Que cor de danada De feio Olha aqui Uma coisinha aparecendo aqui Clique e clique Na área branca Navegando lá pro fim Encontramos Encontramos o que? Linha de base Baseline Olha Eu acho melhor Você colocar Essa linha de base Como Cinza Todo mundo Usa cinza Aqui ó Legal Só tem uma coisa Só tem uma coisa Se você desenha Primeiro esse E depois Desenha Esse E esse é muito grande Esse é muito grande Cobre o desenho Desse Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui Ctrl C Ctrl V Ih Não deu Ctrl C Ctrl C Ctrl V Vou colocar aqui Um shape de baixo Isto é de baixo? Acho que é Forte Cinza Para quem for Normal Que começa no Baseline Start Haja Campo E termina no Baseline Finish Igualzinho o seu Só que é depois Do grandão Olha o que acontece As camadas São desenhadas Uma após a outra Agora eu vejo A linha de base Estranho Isso aqui tem duas Clique, clique Vamos ver Eu vou tirar a sua Del Baseline Summary Em vez de você botar Esses biquinhos Aqui Tu deixa sem biquinho Botar biquinho Baseline Summary Inventou uns negócios Esquisitos Bom Isso aqui Continua existindo Por que isso aqui Está aqui Deixa eu ver Estranho isso aqui Vamos ver Tem um Baseline One Aqui Será que você gravou A sua Baseline No Baseline One Deixa eu ver Você tem que gravar A sua Baseline Na Baseline Ah Você gravou A sua Baseline Na sua Baseline One Não Você tem que gravar A sua Baseline Na Baseline Depois No futuro Quando a gente Quiser gravar Uma nova Baseline Por algum motivo A gente grava Preserva Nas outras Linhas de Base De Jean Preste atenção Anota Anota esse número Novo Novo aí Por conta Disso E dá uma revisada Nisso aí E parece que Era Onde está Onde está Onde está Onde está Onde está Onde está A nossa preocupação era essa Cuidado com as cores folga livre não é representada clique clique folga livre fora folga livre total slack, total finish ok, tá, não tem folga deixa eu ver, free slack aqui não tem, ok e as cores foram ajustadas conforme solicitar bom, fechou o seu E4 agora tinha um pedido aqui por equipe, eu não estou entendendo que história é essa aqui, que me cobraram cronograma do projeto passo 7 equipe não sei que passo é esse, você não fez e aqui no na minha cobrança pede equipe vou conversar com o Thiago Jean como eu falei pra você na mensagem anterior você podia trabalhar o 5 e o 6 porque não tinha nada grave no seu exercício é 4 e eu só fiquei comentando reforços de conceito último número pra você é o número 70 um abraço bom trabalho